Oi, oi, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês, então? Hoje eu vim aqui te olhar a minha amiga Giovanna lá de Belém, então bora começar? Então, aqui, eu vou mandar um oi pra ela. Oi, oi, miga, vou ser desse jeito. Oi, fala, amiga. Ó, o que eu vou falar pra ela, gente. Eu não quero falar isso com ela, mas eu vou falar. Eu queria te falar que a sua foto de perfil está horrível. Ô, meu Deus, gente, o que ela vai responder? Respondeu. Só se for a tua. Você não tem o direito de falar assim. Eu gravei esse áudio, agora bora lá. Acabei de gravar, gente. Então, ó o que ela botou. Tua tá pior. Tenha misericórdia. E, ó aqui, ó, o que ela mandou agora. Gente. Eu tenho esse direito. É porque eu falei assim, agora bora lá. Tá louca, garota. Agora, vamos lá. Traz a foto, que é louca, porque já fala comigo oi, amiga. Tem ainda que tá coragem, fala oi, amiga. Coragem. Essa foto tá ridícula. Tá ridícula. Tá ouvindo. E você ainda diz que a minha foto tá ridícula. Peraí, vou botar uma foto minha, bonitona, pra te ver. Vou botar agora, querida. Você não é minha amiga. Manda, eu quero ver. Eu sou muito mais bonito do que você. Entendeu? Te toca, menina. Bora lá, gente. Eu mandei isso pra ela. Ah, eu não queria. Olha aqui. Mida, eu olhei. O seu perfil tá ridículo. Bora lá, gente. Eu não queria falar assim com ela. Agora vamos lá. O próximo. Tá muito mais bonito que o seu. Cem vezes. Olha lá o que ela mandou. Não é, não. Eu tenho um bocado de foto bonito. Vou até mandar. Meu Deus. Gente, agora vamos revelar uma coisa pra vocês. Olha lá. Manda lá, gente. Gente, eu vou revelar uma coisa pra vocês. Oi. E aí, Gé? Fala pro pessoal o que a gente fez. Hã? Fala pro pessoal o que a gente fez com ele, Gé. É uma brincadeira, gente. A gente treinou vocês. Gente, é isso mesmo. Eu não teria coragem de falar assim com as minhas amigas. Então, o que a gente tem que fazer, Gé? Deixa de deixar o like. Se inscrever no canal dela. Diário da Alícia. Gente. Gente, eu quero muito like pra eu poder fazer outra trollagem. Então, tchau, gente. Fala tchau, Gé. Beijo. Beijo.